Oh, certo, eu gosto do jeito que isso suja! Influenciar e emancipar, dois verbos que definem a trajetória de Madonna. Ela partiu de temas como religião e sexualidade para impor ao mundo das artes uma agenda libertária. Mudando várias vezes de imagem, fez da música pop uma plataforma de transformação e continua a fazer aos 60, como mostra a coluna de Nelson Mota. Desmentindo o estereótipo da loura burra, Madonna, que tem um dos maiores QIs do show business americano, se tornou o símbolo da loura inteligente, talentosa e poderosa e virou o maior ícone vivo do feminismo. Sob o signo de leão, ela vai comemorar seus 60 anos como uma das maiores divas da história do show business e também como grande defensora das minorias e da liberdade de expressão. No imaginário coletivo, Madonna se tornou a anti-Mary Lynn Monroe, que foi assediada, explorada e maltratada pelos homens, enquanto Madonna fez deles seus brinquedos. Nunca se curvou a autoridade masculina, sempre denunciou e ridicularizou o machismo. Ao mesmo tempo, ao contrário de muitas feministas, Madonna não se tornou uma inimiga mortal dos homens. Pelo contrário, ela se diz sempre e mostra que é louca por homem, mas quer que eles evoluam. Mas suas músicas divertem, emocionam e provocam homens, mulheres e crianças. Elegante e cafona, séria e divertida, popular e sofisticada, Madonna é muitas, sempre em transformação. O tempo se tornou também uma excelente compositora, com um raro talento para escolher seus parceiros e produtores. E tudo o que fez, só com o atriz, Madonna não se deu bem. E um pequeno papel em procurando Susan desesperadamente, A Evita, E ao fracasso de todos os outros, até o desastre final, de Destino Insólito, dirigido por seu marido na época, Guy Ritchie. Seu melhor filme é mesmo o documentário Na Cama com Madonna. Com seu casal de filhos biológicos, mais seis africanos adotados, Madonna diz que uma das suas vocações é para a mãe. Além de clipes do melhor cinema, a baixinha também é fundadora de uma nova era de mega espetáculos multimídia, como o grande musical do século XXI, unindo os velhos shows da Broadway com os concertos de rock do século passado e alta tecnologia sonora e visual. Que tal? Que tal eu estou falando, Brasil! Say o que você gosta, Do o que você sente, Você sabe exatamente quem você é, O tempo é agora, Você tem que decidir, Estar em cima da sua vida, Call me the star, God? God? God?